Eu não sei se esses dados são do vosso conhecimento, mas no ano passado, o retrasado, me foge um pouco a data, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela classificou em definitivo o profissional de educação física como profissional da saúde. E isso nos trouxe uma responsabilidade, não só o direito, mas nos trouxe a responsabilidade do mérito. Essa é uma mudança muito importante, que todos nós sejamos gestores, coordenadores, profissionais da área técnica. Nós precisamos começar a enxergar a atividade física sob um prisma diferente. Eu sempre falei, o fato de termos 5% apenas participando de atividades físicas indoor regularmente, isso é um indicador ruim, porque significa que algo está sendo comunicado de forma incorreta. Então, quantas pessoas com sobrepeso que falam, eu não vou na academia porque academia é lugar de gente bonita, pelo amor de Deus. Academia é lugar para a gente tratar. Você é sobrepesado? Se você é pré-diabético, se você é diabético. Enfim, academia com a devida prescrição é o lugar onde você deve ir, independente de você estar em forma, se você está uma deusa ou se você está gordinha, fofinha. Essa comunicação, que ela vem sendo vinculada de maneira equivocada, no meu humilde entender, e que faz com que muitas pessoas fiquem no sofá. Então, a Netflix é o nosso maior concorrente. Não é a academia da esquina que é o seu concorrente, porque certamente no Brasil nós temos população suficiente para lotar todas as academias que nós temos e muito mais. Então, é um mercado em franco crescimento. O que nós precisamos é do posicionamento como agentes de saúde por mérito e não só por direito. É isso que precisa acontecer. Então, esse bem-estar que a atividade física proporciona para as pessoas, ele é fantástico. E uma vez, você falou, ah, eu experimentei uma vez e nunca mais deixei. Porque a gente dorme melhor, a gente vive melhor, os nossos indicadores de saúde são sempre, os nossos marcadores são sempre melhores. Mas, é colesterol, é triglicérides, é pressão, é tudo equilibrado. Então, isso não tem preço. A saúde não tem preço. Fora o benefício emocional, né? Porque eu falo, eu fui de sedentária a maratonista. Então, esse benefício, essa conquista, não tem... É sine qua non, né? É fundamental para a gente viver melhor. É uma situação ímpar, é muito gostosa. E é essa mensagem que nós, eu como conselheira do CREF, essa nossa luta agora é de fazer com que o profissional de educação física, ele se entenda como um profissional da saúde, que ele possa atuar satisfatoriamente nesse setor, levando para as pessoas, não é só o treinamento, é o treinamento e todas as consequências inerentes dele, né? Então, vamos lá.